E aí pessoal, beleza? Irado na voz do canal InvestiCard para mais um vídeo No vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre os cartões de crédito do Banco do Brasil Tá bom, pessoas? Antes disso, só quero te fazer um pedidozinho bem pequenininho Que você se inscreva no nosso canal, que você curta o nosso vídeo, comente e compartilhe também Para as pessoas que precisam ver esse vídeo, tá bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a substituição dos meus cartões de crédito, dois novos Como você pode ver, eu já tenho esses dois cartões, né? Eu já tenho eles aqui, que são esses, esse e esses são os antigos Deixa eu ver se foca mais um pouquinho aqui E como que procede? Por que eu recebi hoje esses dois novos cartões? O Ourocar Internacional e o Ourocar Fácil Esse caso você gaste R$100 ou mais por mês Você fica isento da anuidade, que é R$5 mensais, tá bom? Esse aqui não tem nenhum valor para ser gasto De toda forma que você vai pagar uma anuidade Porém, eu gostei dele, inclusive eu falo dele aqui nesse vídeo aqui Que está aqui nos cards, depois dá uma conferida Eu optei por ele porque ele tem um bom programa de pontos Que eu achei interessante pelo valor de R$12, tá bom? Mas esses dois, como você pode perceber, os dois novos têm a opção contactless Como você pode ver aqui e aqui Os antigos não tem Esses dias para trás, mais ou menos uns 15 dias atrás Eu entrei no Internet Banking e vi lá a opção de eu trocar os dois Então eu solicitei a troca dos dois E a partir de agora, daqui a pouco vou estar desbloqueando este aqui e esse aqui E esses dois já não vão mais valer, tá bom? Então eles já são descartados Vou tirar daqui, só para mostrar para vocês mesmo São dois cartões muito bonitos Mas estão descartados porque chegou esses dois novos Só para tirar a dúvida pessoal da galera que me perguntou alguns dias atrás Eu posso ter cartão personalizado com o Saraiva? A resposta é não, infelizmente não, né? Então o que eu te asseguro Você entra lá no site E peça um cartão desse ou desse daqui Caso você seja correntista Peça um desses cartões aqui, tá bom pessoal? Por que? Porque pessoal Os cartões que dão para pedir cartão personalizado São apenas os cartões que são de fato do Banco do Brasil De propriedade do Banco do Brasil E são cartões múltiplos Esse e esse Aí você me pergunta E quem não tem conta no Banco do Brasil? Eu não sei Essa é a resposta para vocês Porque eu não conheço ninguém que não tem conta no Banco do Brasil E tenha cartão de crédito Se você não tem conta no Banco do Brasil E tem cartão de crédito E tem cartão personalizado Por favor, deixa o teu comentário aqui embaixo, querido Eu quero te ouvir Entre em contato comigo O meu WhatsApp é no 62993108022 E vamos conversar um pouquinho E vou estar passando tudo que você passar para mim Sem falar teu nome Caso você queira Num vídeo para tirar as dúvidas da galera, tá bom? Esses vídeos é para tirar as dúvidas da galera Mais uma dúvida Cartão personalizado Eu posso pedir Um deste ou deste O cartão tem que ser No meu caso Só dá a opção de cartões múltiplos Que são de fato do Banco do Brasil O Saraiva não é O Petrobras não é do Banco do Brasil É administrado pelo Banco do Brasil Porém, não é do Banco do Brasil Esses dois são Então, esse cartãozinho aqui Ele era dentro do antigo desse aqui A senha dele é a mesma desse aqui Porém, pessoal Atente para isso aqui Se eu bloquear esse cartão Cancelar ele O personalizado que é dentro dele vai funcionar? A resposta é sim Vai Porque o meu foi cancelado alguns dias atrás E eu fiquei usando somente o personalizado Né? De boa, tá bom? Agora, esse aqui chegou Vai substituir o outro Eles vão estar vinculados Mas eles são independentes um do outro É claro que esse daqui também Ele se torna basicamente Com a mesma regra do Ourocar Fácil Né? Tem anuidade se você não gastar os 100 Da mesma forma Esse aqui Se você optar Por um personalizado do Ourocar Internacional Ele vai ter anuidade Tá bom, pessoal? Atente para isso Então, o que que acontece? Ele vem com uma numeração diferente Pessoal, não vem com a mesma numeração desse aqui Não é um clone desse aqui É um cartão diferente Que estão interligados com o cartão principal Que você pediu quando você escolheu Tá bom? Então, ele vai vir com um número diferente Ele vai ser diferente Porém, eles estão entrelaçados E tem basicamente o mesmo DNA Né? A mesma composição desse É desse aqui Se eu pedir um desse Ele vai ter anuidade da mesma forma E vai participar de todos os programas Que esse aqui Tá bom? Então, só para tirar dúvidas, né, galera Caso você tenha alguma dúvida Comente aqui embaixo Deixa aqui embaixo Vai ter vídeo aqui também nos cards Falando sobre esse camaradinha aqui E esse aqui também Tá bom? Nós vamos direto para o aplicativo Porque eu vou desbloquear Estes dois cartões agora Então, te espero lá Então, pessoal Aqui com o aplicativo do Banco do Brasil Eu não vou usar o aplicativo do Oroca Porque eu desinstalei eles Por outro motivo Eu vou usar aqui o aplicativo do Banco do Brasil Da conta com o remédio Mas você pode fazer no Oroca Pode fazer no Internet Banking Ou pode ligar lá também Para desbloquear o seu Estou aqui com o Oroca fácil, tá bom? Aí eu vou vir aqui Vou clicar Vou tocar nele Vamos vir aqui na opção, ó Liberar Vamos esperar carregar Aqui, pessoal Nós vamos digitar o número dele O número Nós vamos Digitar o número Deixa eu só tirar aqui O Deixa eu só tirar aqui A A A A tarjinha preta Que eu coloquei em cima Para esconder as informações Nós vamos digitar o número A partir de agora Eu vou estar Escondendo, é claro O número É E vamos digitá-lo Aqui nós vamos dar um pronto Vamos dar um ok Aí que aparece as informações Aí nós vamos vir aqui embaixo Confirmo que o poder está Que meu cartão está em meu poder Cujá emissão foi Por mim autorizada Estou ciente da minha única Exclusiva integral Responsabilidade pela guarda E uso do cartão E vamos dar um ok Agora nós vamos digitar A senha de seis dígitos Vou estar escondendo também Confirmando Transação realizada com sucesso Então O Ourocar Fácil já está liberado E aqui nós vamos Para o próximo cartão Que é o Ourocar Deixa eu ver aqui O Ourocar Internacional Tá bom Nós vamos estar realizando O mesmo procedimento Vim aqui em liberar Aqui nós vamos estar Digitando o número Do cartão Para tirar uma tarjeta preta Nós vamos estar digitando O número do cartão aqui Eu errei Aqui nós vamos dar um ok Aqui vai aparecer aquela mesma coisa Nós vamos colocar aqui Confirmando Aí vai vir aqui em ok De novo Aqui nós vamos digitar novamente A nossa senha De seis números Vamos dar um ok Vou afirmar E pronto Transação realizada Com um sucesso Tá bom Lembrando pessoal Deixa eu voltar aqui Lembrando que o Banco Brasil Eu tenho feito Eu não estou recebendo Nada do Banco Brasil Para fazer esse vídeo É o único banco Que eu tenho crédito Não tenho crédito Tem outro banco Apenas no Banco Brasil E é o banco Que eu sou mais familiarizado Então Para mim Se torna um pouco mais fácil Falar sobre o Banco Brasil Limites Embora de passar nos cards Que eu falei Sobre o meu limite Ter diminuído Ele não diminuiu Ele permanece A mesma coisa 780 Porém pessoal Eu tenho a opção Lá de De usar o limite A mais Então Por isso que eu estou devendo 827 Pessoal Espero que você tenha entendido Se tenha gostado Do nosso vídeo E espero que você tenha Obtido algumas respostas Caso Venha alguma dúvida E você quer Ter mais respostas Deixa o teu comentário Embaixo Pergunta Ou então Manda uma mensagem Para mim Em BarbosaIraio Do arroba Gmail.com É o meu Gmail E o meu WhatsApp Que é 62993108022 Estou pronto A conversar Com qualquer um de vocês A qualquer minuto A qualquer hora Caso vocês mandem Estejam interessados Em conversar Comigo Sobre alguma coisa Tá bom Então Um beijo A todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau 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 Tchau